Buenas gauchada, tudo foi especial? Eu sou o Lucas Negri e estamos começando mais um Linha Campeia em Vídeo. Tchê, nesta feita o assunto é sobre esse tipo de Copa de Chapéu. Então eu falo o seguinte, enquanto eu preparo o meu mate pra gente prestar baita explicação, eu peço de uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com.br e aproveita tchê e ativa aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre tchê, mas sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Tchê, no último domingo eu coloquei um vídeo nas redes sociais do Linha Campeia falando que eu tinha dado uma ajeitada nesse meu chapéu aqui, tinha deixado bem do jeito que eu estava querendo. E aí eu pedi pro pessoal como que eles chamavam esse tipo de Copa de Chapéu na região, porque eu sei que varia muito de região para região. E tchê, teve muita resposta ao ano, teve muita coisa interessante que eu resolvi fazer um compilado com essas respostas e também trazer algumas explicações a respeito do nome das origens desse tipo de Copa de Chapéu. Mas antes tchê, eu quero te contar como que eu cheguei nesse tipo de Copa. Tu já reparou tchê, que tem esse outro chapéu aqui do lado, que é o chapéu como eu comprei. Então eu comprei o chapéu assim, exatamente assim, nesse modelo e transformei ele para esse modelo aqui. Então agora tchê, eu vou te mostrar como é que eu fiz isso e aí depois a gente segue na explicação. Então tchê, para tu fazer qualquer alteração no teu chapéu, tu vai precisar basicamente de duas coisas. Fogo e vapor d'água. No caso aqui a gente vai utilizar uma chaleira com água quente dentro. E aí com o vapor, ele vai ajudar a soltar aquela cola inicial que você tem no chapéu, para tu conseguir moldar. Então tu amolece o chapéu, tu molda ele da forma que tu quer e depois, aí tu tira, deixa ele secar que ele vai ficar fixo no formato. Então é o seguinte, peguei a chaleira, deixei com água quente, aí tu vai pegar o chapéu e vai colocar em cima. Tu pode deixar a chaleira no fogo mesmo, só cuida para não sair muito fogo na beirada da chaleira. E a água fervendo, ela vai então fazer soltar o chapéu. Porque o chapéu originalmente assim, ele vai empurrar para cima, ele está ainda muito duro, mas tu vai empurrar para cima. E ele vai amolecer e depois tu molda ele da forma que tu bem quiser. Então esse é o processo para tu moldar. Leva mais ou menos uns 20 minutos a uma meia hora para tu fazer o molde do jeito certo. Então tu vai deixando aqui, ele vai esquentando, ele vai amolecendo, vai ver que o vapor vai começar a passar sobre o peito do chapéu. E depois então tu vai ajeitar ele da forma que tu bem quiser. Então esse aqui era o modelo original de chapéu, é o chapéu da Marca. E depois eu deixei ele assim, somente com essa técnica aqui do vapor d'água, tá? Com água quente. Então tu consegue fazer essa alteração no chapéu aqui, de forma bem rápida e bem simples. Então Tia, agora que o chapéu está moldado da forma que eu bem quis, da forma que eu procurei. A principal função desse tipo de copa é para que quando chove, a água que cai aqui, ela escorra e não empoce no chapéu. Então por exemplo, se tu estiver usando um chapéu com esse tipo de copa e quando chove, a água vai ficar empoçada aqui. Mas a partir do momento que tu tem esse tipo de copa, a água que cai aqui, ela vai escorrer para fora do chapéu. Então o teu chapéu vai ter mais durabilidade, vai ser mais ajeitado para chuva. Isso é uma coisa que é utilizada há muito tempo, principalmente pelos tropeiros. Por isso Tia, um dos principais nomes que esse chapéu é chamado é chapéu tropeiro. Ou chapéu de tropeiro, chapéu com copa tropeiro. Então dessa forma aqui, tu pode chamar esse tipo de chapéu de chapéu tropeiro. E é justamente para que no tempo a água escorra. Mas o pessoal comentou que esse tipo de chapéu também recebia outros nomes na região. Por exemplo, chapéu cupim, chapéu de escoteiro, chapéu de brigadiano, chapéu tropeiro, chapéu de... Aí sim Tia, teve chapéu de bico, chapéu de quatro bico, chapéu de quatro vento, chapéu de quatro água, chapéu de quatro quina. E até um comentou chapéu de quatro copa, mas quatro copa não tem como que a gente bem sabe que o chapéu só tem uma copa, né Tia? E a referência do chapéu como chapéu de brigadiano é louca de interessante. Antigamente tinha uma divisão da gloriosa Brigada Militar que eram os Abas Largas. Isso mesmo Tia, era uma divisão especial da Brigada que trabalhava campo afora, sob os cavalos e principalmente para os interiores. E essa divisão dos Abas Largas utilizava esse tipo de chapéu com esse tipo de copa. E ele é baseado, até a polícia também, ela foi baseada na Real Polícia Montada do Canadá. E eles utilizam esse mesmo tipo de chapéu. Tia, a gente já fez um programa de rádio sobre os Abas Largas e eles são uma divisão muito especial. Que inclusive já teve até filme dos Abas Largas e também até história em quadrinhos. Eles eram muito populares há um tempo atrás. E quando se refere a esse chamado, esse tipo de chapéu, chapéu de escoteiro, também podem comprar e encontrar esse chapéu com chapéu de escoteiro. Porque tem a mesma origem, lá da mesma influência militar. E quanto a esse tipo de chapéu ser chamado de quatro vento, quatro quina ou quatro água. Que é uma referência muito interessante aos antigos telhados. E essas casas europeias que a gente vê nos fundões de campo, mais no interior, onde teve bastante a colonização italiana e também alemã. Portuguesa também tem bastante isso. E os telhados, eles são feitos com quatro lados. Esse tipo de telhado na construção é chamado também de telhado de bangalô. Então justamente é esse tipo de telhado. E é baseado nessa copa de chapéu aqui. E também tem esse tipo de telhado chamado de cupiar ou cupiar. Então tu pode encontrar as duas formas, como quatro água ou também cupiar. E também o pessoal acabou citando que esse tipo de chapéu era chamado de chapéu cupi. Eu dei uma pesquisada e encontrei mais referências visuais. Porque realmente tem alguns cupinzeiros que eles tem uma ponta mais parecida com essa. Mas não encontrei nenhuma explicação mais a fundo. Foi muito mais uma referência visual. Mas aí Che, o que me agradou é que esse tipo de chapéu aqui, principalmente então, ele foi utilizado pelos tropeiros. E para quem está no tempo que vai acabar molhando. Então assim ele acaba escorrendo. E Che, me conta se na tua região também chamam com esses nomes que eu citei. Ou tem algum outro nome diferente. Comenta aí nos comentários, Che, e vamos discutir ainda mais sobre esse importante item da nossa pilxa e também da nossa cultura. E se te agradou, Che, tu já sabe o que fazer. Clica no botão gostei, compartilha no teu Facebook, envia no WhatsApp para todo o gauchado. E ajuda o Linha Campeira a seguir esparramando ainda mais a nossa rica cultura muda a porta. No mais aqui, Che, deixa um abraço, velho, do tamanho desse universo gaúcho. E até o próximo Linha Campeira. E até o próximo Linha Campeira.